Quem passa pelo centro todos os dias demonstra preocupação com a violência. Me preocupo bastante. Que tipo de violência principalmente? Olha aqui, a gente encontra de tudo. A gente encontra até esses dias eu estava andando aqui pela rua, empurrões ou puxões de bolsa, esse tipo de coisa. Você vê o desemprego em primeiro lugar, as coisas muito caras. Olha, moradores de rua, como é que você vai andar depois de uma certa hora aqui? Você não pode, não tem condições, não é? Tá medo. Claro, com certeza. A intensificação de patrulhamento da Guarda Municipal de Campinas tem como objetivo garantir a segurança da população e coibir atividades ilícitas. Foram mais 66 guardas acrescentadas no patrulhamento, especificamente na área central. Com o objetivo de melhorar algumas áreas que estavam a olhos vistos necessitando de patrulhamento. Como é, por exemplo, o terminal central, que tínhamos ali uma situação crônica com relação a pessoas em situação de rua. Concentramos uma parte desse efetivo lá e a outra parte a gente direcionou para outros locais da cidade. Olha, desde que foi lançado o programa Centro Mais Seguro, a Guarda Municipal efetuou 104 prisões de 23 de outubro do ano passado a 14 de janeiro deste ano. Segundo o subcomandante da Guarda, foram apreendidos 3,374 kg de drogas, quase R$ 4.500,00 em dinheiro, 383 kg de fiação de cobre sem procedência e duas armas de fogo. Nesse período a gente conseguiu aumentar o número de ocorrências atendidas, a disposição da população, muito mais ocorrências atendidas. Também alcançamos um resultado melhor nas prisões, apreensões aqui na área central. Foram 104 prisões nesse período, quase 400 kg de material de cobre. A situação do cobre na área central estava muito ruim, porque tínhamos muitos furtos de madrugada, ocasionado por essas pessoas em situação de rua. A gente direcionou o patrulhamento durante o dia nos estabelecimentos que fazem a compra desse material. E no período da noite intensificamos o patrulhamento em locais específicos e também em pessoas que vinham para a área central, saíam da periferia e vinham para a área central para justamente comprar esse material. Então fizemos operações no sentido de combater essa compra na área central à noite para evitar que os furtos ocorressem. A ideia é patrulhar em todo o período de abertura e fechamento do comércio, horários em que as pessoas estão saindo do trabalho e são nos pontos de ônibus. Esse efetivo de 66 guardas veio para somar, ele foi empregado todo na área central. Ele tem um horário hoje que vai das 7 da manhã até as 20 da noite, com foco na área que mais necessita. É óbvio que em uma região como o Terminal Central, onde o fluxo de pessoas é gigantesco, a gente concentrou um patrulhamento maior lá. Mas outras áreas como 13 de maio, Terminal Mercado, Francisco Glicério, Costa Aguiar, Ferreira Penteado, Barão de Jaguara, Largo do Pará, todos esses locais receberam patrulhamento. E estendemos em alguns locais que havia uma necessidade maior, uma concentração de pessoas em situação de rua que também recebeu. Como, por exemplo, viaduto aqui da BAM, centro de convivência, proximidades da UNIP, praças como, por exemplo, a Bento Quirino, situações que vinham ocorrendo na Bento Quirino por conta de depredação de patrimônio público, a gente conseguiu cessar que acontecesse novamente. Então, houve uma diminuição dos furtos por conta desse patrulhamento, é o que a gente acredita.